O que é isso? Foi o meu coração que bateu esteira pra ela Menina do sul, eu sou um ragueiro E se apaixonou ao sentir o teu cheiro Sem ela não posso ir, sem ela não posso ficar Ela abri mão de tudo e resolveu me acompanhar Deixou frio pelo calor, prédio e asfalto pra viver comigo no interior Deixou o sul pelo sertão, carro do ano pra andar comigo no meu caminhão Eu fui com meu padrão para as bandas do sul E lá eu conheci uma mulher tão linda Olha, misterioso, derrubou o Bonaparte Foi o meu coração que bateu esteira pra ela Olha, menina do sul, eu sou um ragueiro Que se apaixonou ao sentir o teu cheiro Sem ela não posso ir, sem ela não posso ficar Ela abri mão de tudo e resolveu me acompanhar Trocou frio pelo calor, prédio e asfalto pra viver comigo no interior Trocou o sul pelo sertão, carro do ano pra andar comigo no meu caminhão Deixou frio pelo calor, prédio e asfalto pra viver comigo no interior Trocou frio pelo calor, prédio e asfalto pra viver comigo no interior Trocou o sul pelo sertão, carro do ano pra andar comigo no meu caminhão Oficina da busca, paredão Edmundo, rap gerações Anoé, o Edson J, J, divulgações André Motos Ed, Aruaíto Mercadinho Clóvis Anoé, Islânia R, J, Motos Estourão Sampaão, eventos Amisba A R, J, M, J, I, M, J, M, J, M, J, M, J, M, J, M, J , M, J, 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 M, Um monte da fazenda, pisto, rampa, mulher, boia de cavalo, cada caixa, noja Sou de troma de vagão, mas sou pião mil, aquele meu negócio é barbação Pega boito, tá bom, ele toma pingo e arrocha o cavalo Na picha e na poxa, derruba, atratei a minha conquista Pega boito, eu sou o bando, apoio o meu padrão A boiada no rique, na lore e na exposição Uma duva de pinhão, na pista, batendo esteira, são ponteiro e paredão Dança, pingue, ruedo Pega boito, eu sou amante, na fazenda, pisto, rampa, mulher, boia de cavalo, cada caixa, noja Pega boito, eu sou amante, na fazenda, pisto, rampa, mulher, boia de cavalo, cada caixa, noja Pega boito, eu sou amante, na fazenda, pisto, rampa, mulher, boia de cavalo, cada caixa, noja Pega boito, eu sou amante, na fazenda, pisto, rampa, mulher, boia de cavalo, cada caixa, noja Eu sou de troma de patrão, mas sou pião, mil, aqueiro, meu negócio é pardação Pega boito, tá bom, me toca, pingue, a rocha, o meu caraco, na pista, e na parte, a boi rola, abratei a minha conquista Pega boito, eu sou o bando, a boi, o meu patrão, na boiada, no rique, na roda, e na exposição Uma bruga de pinhão, na pista, a tenisteira, só com dele, paredão, caça, pingue, ruedo Pega boito, eu sou amante, na fazenda, pisto, rampa, mulher, boia de cavalo, cada caixa, noja Pega boito, eu sou amante, na fazenda, pisto, rampa, mulher, boia de cavalo, cada caixa, noja Pega boito, eu sou amante, na fazenda, pisto, eu uso o indiferença Pega boito, eu sou amante, na fazenda, pisto, rampa, mulher, boia de cavalo, cada caixa, noja Toca aí meu parceiro Valente No paredão central É lá no Tomigás E goleiro central o parceiro Iago Abriando o agrega churrascou Madeireira, voz do Ceará É o patrão Júnior na Goiaba Granja só, frango, barulho, frigo, tom Raqueiro, pecado Tato, moça, meu parceiro, querido O meca, tio, temi, de ontem Para DJ, frutas selecionadas O meca, tio, temi, de ontem 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto